Meu amor é pra você Cheguei a conclusão De dar tudo, dar tudo carinho Pra saber brincar de dar Eu recordo aquele dia Reencontramos na periga Você estava com outra Deve ser sua querida Eu chorei sem ter consolo Imaginando a minha vida Te amando com sinceridade Ai, ai, ai Estava sendo traída Se hoje estamos sofrendo Temos que nos conformar Você está amando outra Eu amo outra em seu lugar E até você não me ama Não posso te obrigar Adeus, te digo chorando Ai, ai Para nunca mais voltar Eu amo outra em sua vida Eu amo outra em sua vida Eu amo outra em sua vida Obrigado.